Olá, gente. Bom dia, 11 horas. Rayane, tá tudo bem no ponto aí? Tudo bem? A gente tá testando aqui no ar mesmo, né? Legal. Só pra saber se a Ray já tá aqui no ponto, porque hoje ela tá triste, cabisbaixa. Eu falei, mas por que tanta tristeza? Ah, você viu meu Corinthians ontem, Hernandes? Que coisa, empatamos, 1x1. Eu esperava que a gente fosse ganhar uns 4x0. Calma, vai devagar, Rayane, que esse seu Corinthians, viu? Bom, gente, bom dia, bom dia. Terça-feira, 20 de fevereiro. Hoje é Dia Mundial da Justiça Social, isso mesmo. A ONU declara Dia Mundial da Justiça Social, reconhecendo a necessidade de promover os esforços para enfrentar questões como a pobreza, a exclusão e o desemprego. E nós aqui do Bem na Hora batemos sempre em cima desta tecla, né? Acho que o mundo, ele deveria ser mais justo. É, as riquezas bem mais divididas. E, claro, com boas políticas que ajudassem no crescimento econômico de um país. Então, as taxas de desemprego, na verdade, estão lá embaixo e a gente fica triste com isso. Porque a pessoa que sai de casa e que não tem um emprego, oh, meu Deus, não é fácil, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos lá. O trem está passando. A gente não pode parar. Então, no programa de hoje, nós vamos falar de um projeto que já é bem conhecido da nossa região e no estado de São Paulo, aqui no interior principalmente. O projeto Guri. O projeto Guri é considerado o maior programa sociocultural brasileiro e oferece, nos períodos de contraturno escolar, cursos de iniciação musical, canto, instrumentos de corda, sopros, teclados e percussão para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos. A senhora sabia? Não sabia disso, não? É. E nós fomos conhecer o polo de Arasatuba e nós vamos te mostrar daqui a pouquinho. É legal. Não perca, não, porque é muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, como nós gostamos sempre de dar um exemplo do bem, aqueles exemplos bons que a gente tem, eu gosto de conversar sempre com uma nota para cima. A gente gosta de mostrar aqui no Bem na Hora. Veja essa, um vendedor de verduras do Mato Grosso do Sul deu um exemplo de honestidade. Ele chama Carlos Roberto Santana. Tem uma foto do Carlos, mostra o Carlos aí. Olha aí, esse é o Carlos, ele tem 67 anos. Ele achou uma carteira com dinheiro e cheques. Valor total, 18 mil reais. Achou na rua. Olhou lá na rua e achou. Aí ele procurou o dono, devolveu tudo para ele. Esse caso aconteceu em Camapuã, em Mato Grosso do Sul. Ele entrou em contato com o dono da carteira, devolveu o dinheiro. E sabe o que o Sr. Carlito fez quando ia receber uma recompensa? Ele falou, não, não quero. Muito obrigado, não quero. Ele disse que o sentimento de honestidade é o melhor presente que pode ganhar. E realmente o Carlito, esse sentimento, meu irmão, não tem valor, né? Não tem valor. Então, nós amamos mostrar esses exemplos que, na verdade, deveriam ser rotineiros, normais. Mas, infelizmente, não são. E é por isso que nós enaltecemos mesmo a pessoa que toma uma atitude como essa do Sr. Carlito aqui no Bem na Hora. O Ronan, vamos aplaudir o Sr. Carlito. Vamos. Vamos aplaudir o Sr. Carlito para começar a abrir o programa. Coisa boa, né, gente? Fico feliz de ter pessoas nesse mundo desta forma. É isso. Achou, não é dele. Foi lá e devolveu. Não importa o que tem dentro da carteira. Ele foi lá e acabou devolvendo. Agora, imagine um mundo sem som, sem música nenhuma. Para, para, para. Sem som, não tem nenhuma música. Ronan, coloca uma musiquinha agora. Vai lá. Pode qualquer música. Não tem problema nenhum, não. Eu sei que você tem uma musiquinha para colocar para a gente aí. Coloca uma música. Deixa o Ronan colocar uma música lá para você ver como é que é. Porque nós estamos sem som, sem música nenhuma. Aí entra uma música. Não é bonito? Olha que gostoso. Vai lá. Aí entra uma música. Esse balanço todo. Porque o mundo sem música deve ser triste, hein? Eu não consigo nem imaginar a gente sem música. O Projeto Guri vai além das notas musicais e das partituras. Ele usa a música como instrumento de mudança de vida. Tá? Muda a vida da criança. Muda a vida do adolescente. É incrível. Eu não sei. Você está perguntando. Como, Hernandes? Como é que isso acontece? Vem comigo. Olha aqui, ó. Pode colocar no telão. O Projeto Guri é o maior projeto sociocultural do estado de São Paulo, que funciona nos períodos contra a turno escolar, onde nós recebemos as crianças para fazerem aula de música, iniciação musical, instrumentos diversos, coral. Em Arasatuba, nós atendemos 640 alunos. São 626 alunos que fazem o curso normalmente, mas outros 14 alunos que são do grupo de referência que nós temos aqui em Arasatuba, grupo de referência de violão. O Projeto Guri tem o objetivo de inserir a criança na sociedade de uma maneira mais branda, né? Através da música. Nós recebemos diversas crianças aqui, hoje com transtornos diversos, patologias, né? Algumas que, de repente, a gente recebe aqui no Projeto Guri e a gente percebe que o nosso objetivo, na verdade, acaba sendo inserir essas crianças na sociedade através da música. Porque a música não existe uma pessoa, não existe uma criança que não goste de música. Então, o nosso objetivo dentro do Projeto Guri é esse. Inserir as crianças na sociedade, né? Trabalhar a cultura também das nossas crianças através da música, né? O objetivo maior, eu creio que seja isso. Eu comecei no Projeto Guri com mais ou menos 7 anos. São mais ou menos 8 anos de história no Guri. É um projeto que eu sempre gostei, por causa que me trouxe uma vida social mais aberta. Me ajudou mais a me enturmar porque eu era bem fechada quando pequena. Então, o Projeto Guri foi bom nisso. A música é uma linguagem e uma manifestação cultural extremamente importante. Se a gente for falar do lado educacional, a música, se não for a única, é uma das poucas manifestações culturais e linguagens culturais que trabalham o cérebro da gente nos dois hemisférios, a linha racional e a linha emocional. Isso faz com que a música se torne uma linguagem universal. A música é música aqui no Brasil, ela é no Japão, na Dinamarca, na Noruega. Ela sempre vai ser música. O nome pode mudar, o nome das notas podem ser diferentes, a pronúncia pode ser diferente. Mas a música é a mesma no mundo. E ela também tem um poder acolhedor, principalmente para as pessoas que sofrem de alguma deficiência ou seja física, seja intelectual, porque ela consegue atingir o lado cognitivo pelo lado emocional, pelo afetivo, ela consegue atingir o ponto de raciocínio da pessoa muito pelo afeto, seja pela música que ele toca, seja pelo som que aquele instrumento dele transmite para ele internamente e seja para o bem social onde ele está envolvido. Por exemplo, um aluno que tem uma certa dificuldade, seja intelectual ou seja física, um aluno cego, por exemplo, que sente a vibração da aula dele, mesmo sem poder ver, mas sente o que o instrumento dele está proporcionando e a reação, a energia dos alunos, dos amigos que estão em volta, isso transforma aquele ambiente em um ambiente extremamente acolhedor para ele. É autoestima, autoconfiança, aquela garra, vontade de querer fazer, fazer aquele som acontecer de verdade. Eu acredito que a música muda, a música transforma, a música revigora, nós temos casos diversos de alunos aqui que hoje se transformaram em grandes profissionais, alunos que através da música hoje conseguem lidar melhor na sociedade, por conta de comportamentos, de dificuldades no lar, a partir do momento que eles entram no Projeto Guri e começam a fazer música, a música é como uma mágica, a música transforma o ambiente. É isso, o grande Sandoval, o Sandoval é o coordenador do Projeto Guri, é um grande, grande sujeito, viu? Parabéns por o trabalho do Projeto Guri. O Projeto Guri, gente, é um projeto do governo do Estado de São Paulo com o apoio das prefeituras municipais. Mas é um projeto lindo, maravilhoso, né? Porque ele deixa as pessoas, como eu digo, sempre estarem próximas às notas musicais, às partituras, tudo isso, mas também muda a vida das pessoas. E daqui a pouco nós vamos continuar falando um pouco mais do Projeto Guri, esse projeto lindo. Parabéns para o Henrique Pereira, que é professor de música do Projeto Guri, ele falou tudo sobre música. Música é isso mesmo, é isso mesmo. E daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco mais do Projeto Guri, ver como é que ele muda a vida das pessoas, já já. Tá bom? Mas agora quero falar da Páscoa. Você sabia que a Páscoa já chegou no bufato? É verdade, uma verdadeira explosão de economia e variedade para você comprar ovos, bombons, barra de chocolate para a família toda. E você pode parcelar em seis vezes sem juros em todos os cartões. No bufato tem também o bacalhau, aquele que você procura, em filé, posta, lombo, desfiado. E você pode parcelar o bacalhau e o azeite em até três vezes sem juros em todos os cartões. Então, aproveite essa grande oportunidade com a Páscoa Explosiva Mufato. Vamos conferir as ofertas. Explosão de economia e variedade. A Páscoa Mufato, a maior da cidade. A maior Páscoa que você já viu. É explosão de sabor e facilidade. Abóbora, moranga, quilo, alho, poro ao maço, quarenta e oito centavos. Salsicha, pedigão, cinco e noventa e oito quilos. Filé de tilápia, cevare, quatrocentos gramas, onze e noventa e oito. Peixe tipo bacalhau, dezenove e noventa o quilo. Arroz rosalito, cinco quilos. Clube Fato, oito e noventa e oito. Homo, um quilo. Clube Fato, quatro ou mais, seis e noventa e nove. Páscoa Explosiva Mufato. Aproveite! É isso, gente. Páscoa Explosiva Mufato, a maior da cidade. Tem muito sabor, variedade e preço baixo. Mufato, você sabe. Faz bem feito. Bom, e no próximo bloco, o que a gente vai ter? Nós vamos continuar acompanhando um pouco mais do Projeto Guri. Porque nós conhecemos, essa minha produção aqui, eu vou te contar, eles vão a fundo, viu? Eles conseguiram conhecer uma família que deve muito ao projeto e à música. E também nós vamos receber aqui uma psicóloga que vai responder dúvidas sobre transtornos intelectuais. Então, você aí sabe o que é TOD. Não, não é o TODinho que você fala, ou o TOD que você põe no leite, nada disso. É o transtorno de oposição desafiante, tá? Então, preste bem atenção. Se você quiser fazer alguma pergunta aqui para a Amanda, pode perguntar. Isso vai ser no próximo bloco. Eu vou tomar uma água aqui. Amanda, estou tomando uma aguinha aí também, né? Ótimo. E a gente volta já já. E estamos de volta. 11 horas e 17. 11 horas e 17 agora, estou recebendo aqui a Amanda Martinelli Vitro. Amanda é psicóloga e já participou do nosso programa, a gente esteve aqui. Como é que vai, Amanda? Está tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Que bom ter você aqui mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Agradeço muito, agradeço muito. Bom, a gente vai fazer uma... Dentro desse projeto Guri, você está vendo a matéria comigo desde o começo? E agora nós vamos chamar essa matéria que fala da mudança, né? Que a família teve através da música, através do projeto Guri. E como a gente tem essa mudança, a gente vai ouvir falar de TOD aí. Sim. Que eu até brinquei aqui na... né? Falando, olha, você TOD, é colocar no leite, não tem nada a ver, gente. Então, nós vamos pedir a matéria. Mães, pais, porque nesse projeto ele realmente é um porto seguro para quem já tinha feito de tudo para ajudar o filho. Na verdade, essa família tinha feito de tudo com transtornos disciplinares, tão comuns hoje em dia, e foi na casa dos Silvas que a música fez morada. Aí você fala, fez só morada, não. Fez morada, Amanda, mas fez mudança também nessa família, sabe? Então, vamos assistir a matéria junto? Aí depois a gente bate um papo aqui legal? Beleza, pode rodar a matéria. Vamos lá. Eu procurei o projeto, o projeto Guri, porque foi pedido pela medicina, pela escola, né? Que eu colocasse eles em aula de música para poder melhorar, né? Porque ele tinha problema, meu filho tinha problema de transtorno, né? O Todd, e minha filha também era muito tímida, muito tímida, muito vergonhosa. Então, foi bom para os dois, tanto para o problema de saúde dele, como o problema também que ela tinha a respeito da timidez. Então, foi muito bom para a minha casa. A música mudou o meu lar. Tipo, eu era arteira agitada, hoje eu sou mais quieto e etc, né? Eu era tímida. Eu tinha timidez, mas aí eu entrei no projeto e comecei a... Eu parei de ser tímida, né? Eu não sou mais. Mas, quem me conhecia antigamente, né? É estranho. Foi, para mim, foi uma mudança radical, porque dentro de casa não tinha que fazer, era muito... Tinha que estar chamando moleque, as crianças sempre a atenção, né? Aí, depois que eles vieram para cá, para o Guri, aí já chegou, já mudou já de... Já começaram a buscar mais a música. Foi uma mudança radical que eu achei mesmo, boa. Eu conheci através da minha mãe, da minha irmã e eu sempre gostei da música. Eu falei que eu queria fazer parte desse projeto. Violino é um instrumento um pouco muito difícil, assim. Ele é bem difícil e você tem que ir aprendendo com o tempo, afinação e tudo, que é bem difícil mesmo. A música, eu sempre amei música, sempre gostei. E ela é... Eu amo muito a música, amo cantar, amo tocar. E é tudo na minha vida, a música. Como mãe, eu aconselho outras mães, porque às vezes pensamos, né? Que a música, tudo a gente tem que pagar pela situação financeira, mas corra atrás. Porque, igual mesmo lá no Projeto Guri, não pagamos nada. Só temos mesmo aquele trabalho de levá-los, de buscá-los. Então, quando a gente quer, a gente procura e nós vamos atrás. E nós se esforçamos pra buscar, pra levá-los, pra ensinar pra eles, pra ajudar eles mesmo no futuro deles, né? Porque agora, no momento, dependendo da idade, tá sendo pros transtornos, né? Pras depressões, pras tristezas, né? Pras timidez. Mas no futuro também, pode valer, né? Pra vida profissional deles. E até mesmo na sociedade, aonde eles frequentam, nas igrejas, aonde quer que eles frequentam, vai valer a música. E dentro de casa também. Legal. Antes de falar com a Amanda, eu vou fazer só um detalhezinho aqui. O Heitor, que é um menininho que tem TOD, segunda mãe, o Heitor gostaria de ganhar uma bateria. Então, se você tem uma bateria pra doar, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 1899737493, tá? E nós vamos amar entregar esse presente pro pequeno Heitor. Aliás, bateria em casa é assim, se tem alguém que toca, é ótimo. Mas se não tiver, vai ocupar espaço, né, Amanda? Então, se você tiver, faça isso, tá? Bom, e nós vamos falar do TOD agora com a Amanda, mas antes, o Sandoval, que você deve estar aí perguntando, Hernandes, como é que eu faço pra fazer matrícula do meu filho? Adorei esse projeto. Então, eu vou trazer o Sandoval, que é coordenador do projeto, pra falar pra você como você deve fazer aí em casa. Quer ver? Vamos lá. Nós estamos com matrículas abertas até o dia 23 de fevereiro, no período da manhã. Nós estamos ainda com algumas vagas de coral juvenil, que é pra criança a partir de 9 anos de idade. Nós estamos com vaga de trombone, eufônio, que é com idade a partir de 10 anos. E temos uma vaga de percussão de manhã, somente, mais nada. O responsável, né, da criança tem que procurar o polo, com a copa da certidão de nascimento ou RG da criança, a cópia do RG do responsável, a declaração escolar, a cópia do comprovante de residência atualizado, somente. Legal, Sandoval. O telefone é 3609-8617. Tá passando aí na sua tela tudo certinho. Bom, agora, minha querida Amanda, vamos falar um pouquinho. Você viu, então, que dos três, o Heitor, que tem o Todd, a irmã do Heitor, que é a Loenen, ela era tímida, já tá quebrando um pouco essa timidez, e a Melissa tinha problemas sociais, que falou no primeiro bloco. Mas vamos perguntar pra você o que é Todd. Certo. Bom, a sigla, na verdade, o T-O-D, né, transtorno opositivo desafiador, que a gente fala, é um comportamento destrutivo pra criança, né, e pra, às vezes, até adolescente também. E que tem que ser tratado, porque quando a criança possui esse transtorno, aqueles que estão em volta dela, é quase que insuportável a convivência, porque ele tem um comportamento muito perturbador. Ah, me fala uma coisa, os comportamentos mais frequentes e que tem Todd, como é que é? Uma criança com um Todd, o que é? Ela é muito resistente a ordens, a limites, ela é hostil, ela não lida muito bem, na verdade, ela não lida nada, né, com a frustração. Ela sempre, mesmo que um adulto vai chamar a atenção dessa criança pra que ela não se machuque, ela não respeita, ela pode ficar sujeita a riscos, né, ela tem um problema de linguagem, onde ela tá sempre ferindo o outro, ela quer sempre justificar o seu erro, dizendo que o outro tem culpa. Então, assim, traz sérios problemas pra vida social dessa criança. Agora, como é que você vê, doutora, como é que a música, que é o oposto de tudo que você falou, e de repente a música entra na vida do Heitor aí e ele melhora desse comportamento? Então, na verdade, é um trabalho maravilhoso a música, porque faz parte do tratamento, é uma terapia. Porque pra trabalhar uma pessoa com TOD, com transtorno opositivo desafiador, uma das coisas, em primeiro lugar, claro, é a criança, dependendo do estágio que essa criança tá, por isso que os pais têm que ficar muito atentos, precisa levar ao médico. Se for o caso, se a criança desenvolveu algum outro transtorno, principalmente como depressão, ansiedade, pode às vezes até entrar com uma ação medicamentosa, só que nós entendemos que a terapia, a psicoterapia e a terapia junto com outros, acompanhado de outros fatores, ou seja, inserir a criança na sociedade, colocá-la pra fazer música, até esportes também, mas a música é muito eficiente, porque ela mexe com a parte cognitiva da criança. Então, como é um transtorno, o cérebro vai estar sendo trabalhado. Então, a criança vai estar tendo limites, ela vai estar discernindo as coisas. Agora, tem cura isso? Tem cura? É, exatamente. A gente fala sempre assim, tudo que é exagero, porque às vezes, hoje as pessoas costumam dizer, ah, tudo é transtorno psicológico, tudo é um problema psicológico, aquilo que antes era chamado talvez de uma malcriação e assim por diante, ou uma personalidade, eles falavam uma personalidade forte, tudo que se é exagero, que dificulta o convívio social de uma pessoa, tem que correr atrás. Então, os pais têm que ficar alerta, porque se eles perceberem que a criança, ou até mesmo um adolescente, porque o TOD pode ser desenvolvido também na adolescência, eles têm que correr atrás, porque tem tratamento muito eficaz para tornar essa criança um adolescente, um jovem, um adulto, que vai conviver muito bem na sociedade, e ele vai aprender a lidar com todas essas dificuldades que ele tem de comportamento. Olha só, que bom, então tem cura, não tem problema, ele pode, vai se adaptar com aquilo, mas... Os pais, fiquem atentos, se vê que na escola tem muita reclamação, se com os amiguinhos, ele fica até, ele acaba ficando antissocial, porque ninguém quer conviver junto, os adultos mesmo não querem conviver junto, porque é uma criança perturbadora. Ah, legal, olha gente, que bom, esse é um bom papo com a Amanda aqui, eu não tenho mais tempo, Amanda, aqui no programa, quero te agradecer muito, mas muito mesmo, viu? E fico feliz de saber que a música, de repente, é uma terapia ótima para quem tem esse tipo de coisa, né? Que é o TOD. Obrigado mais uma vez por você ter vindo. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado, Amanda. Gente, estamos chegando ao final, Bem Na Hora vai chegando ao seu final, quero agradecer a sua audiência por ter ficado aqui grudadinha com a gente, amanhã tem mais Bem Na Hora, nós vamos falar de sustentabilidade e de um homem que vem fazendo a diferença na cidade de Arasatuba, sabe como? Plantando árvores, já imaginou? Então, eu te espero, tá? O nosso querido Marcelo Casagrande vem para o SBT Interior, primeira edição, uma gravata linda aí hoje, e nós estamos indo embora, que gravata é essa, hein? Bom dia para todos, a gente se vê amanhã, aqui no Bem Na Hora.